Vamos agora para Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, onde eu falo com a jornalista Glória Maria. Glória, muito bom dia. Terça-feira vai falar de monkeypox. O que é isso, menina? Bom dia, Israel. Israel, a monkeypox, no caso, é a varíola dos macacos conhecida. Mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, orienta a não chamar de monkeypox, não chamar de varíola dos macacos, perdão, e sim de monkeypox. O Ministério da Saúde realizou recentemente a primeira reunião do Centro de Operação de Emergências para elaboração do plano de contingência contra o surto de monkeypox no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, até dia 31 de julho, 17 casos suspeitos foram notificados, estando nove em investigação, três descartados e cinco confirmados. O Centro de Operação de Emergência vai funcionar de segunda a sexta-feira presencialmente e nos finais de semana de forma virtual. Essa estrutura organizacional permite análise de dados e informações para subsidiar a tomada de decisão dos gestores e técnicos na definição de estratégia e ações adequadas para o enfrentamento de emergência em saúde pública. O atual surto de monkeypox representa emergência de saúde pública de importância internacional segundo a vigilância em saúde. Então, como aí no começo, quando eu fui explicar sobre a monkeypox, eu acabei trocando as informações, eu vou ressaltar aí para quem está assistindo. A monkeypox é conhecida como varíola dos macacos, mas ela é orientada a chamar de monkeypox, porque assim como nós, os macacos também não têm culpa. Tem até um estudo que fala que colocaram o vírus no macaco para estudo e depois ele foi isolado. Então, assim como nós, ele não tem nada a ver. Então, varíola dos macacos, na verdade, é monkeypox. Então, vamos lá.